Estamos trabalhando no sentido de votar matérias que estão concentradas e importantes, medidas provisórias, projetos de lei e também matérias nas comissões. Além disso, nós temos a questão de tentar votar a lei de diretriz orçamentária, porque é uma matéria que precisa ser votada para a confecção do orçamento e temos também várias pautas no Senado Federal, inclusive a gratificação de tempo de serviço dos magistrados, que é uma matéria que nós estamos trabalhando. Então nós vamos tentar cerrar a fileira no sentido de articular com as lideranças essa pauta de votação. O próximo esforço concentrado será no dia 5, 6 e 7 de agosto, exatamente para nós darmos encaminhamento a esses projetos que vão chegar a medidas provisórias e tudo mais que serão necessárias.